Adivinha quem chegou! Eu voltei, né gente? Voltei. Faz o que? Muito tempo que eu não apareço aqui. As pessoas acharam que, sei lá, tinha morrido, talvez, não sei. Mas, aproveita. Se você não me segue no Instagram, já vai lá. É, arroba Marcela, underline BDA. É, simples. Aí você vê que eu tô viva. E que eu só, sei lá, sumi mesmo. Fiquei com preguiça e tal. Mas, quarentena, né? Quarentena. Aí a gente não tem nada pra fazer. Fica em casa assim, naquela preguiça. E fala, ah, eu vou fazer o quê? Vou fazer vídeo, né? Vou fazer vídeo. Aí já que tem tempo livre, tô aqui. Tô aqui, sentir saudades. Tem novidades. Ah, não, muitas. Mas, enfim, estou aqui, né gente? Estou aqui. Um ano e... Cinco meses de intercâmbio. Sobrevivendo. Querendo sair e correndo embora. Nessa quarentena que eu já tô ficando louca. Hoje é o dia... 14, eu acho, da quarentena. Eu nem sei mais. Perdi as contas. Eu tô que nem prisioneiro, sabe? Que vai fazer os risquinhos assim na parede pra contar os dias. Eu tô igual essa pessoa aí. Então, assim, eu faço risquinho, risquinho. E depois eu perco também o dia. Parece que eu tô vivendo um looping, sabe? É o mesmo dia todo dia. Porque nada muda. Eu tô aqui em casa e tá tudo igual. Nada muda. Então, vamos fazer vídeos, né? Então, aproveitando o ensejo, eu queria dizer que eu aceito sugestões de vídeo. Já manda o que você quer, saber. Coisas que eu posso fazer, assim, dentro de casa mesmo, né? Eu cuido de duas crianças. Então, posso, sei lá, mostrar um pouco da minha rotina. Mostrar atividades que eu faço com eles pra gente não ficar louca em casa. Porque... Uff! Haja criatividade, não é mesmo? E... Ah, sei lá, o que vocês quiserem aí. Posso contar sobre coisas da minha vida? Eu não sei, gente. Me falem o que vocês quiserem. E... Eu tô aqui. Outra coisa, né? Eu preciso falar mais devagar. Aí eu falo muito rápido. Ah, também. Eu sou assim. Vou fazer o quê? Não entendeu? Coloco a legenda. É assim, velho. Brincadeira. E... Deixa eu ver. Hoje eu nem sei do que eu vou falar, gente. Só liguei a câmera mesmo. Falei, ah, vamos aqui, vai dar um papo. Não é mesmo? Com o pessoal que tá com saudades de mim. Que eu tô morrendo de saudades também. Eu adoro. Toda vez tem uma notificaçãozinha assim no YouTube. É... Em comentários de alguém que fala Ah, mas você sumiu. O que você tá fazendo e tal? E eu tô aqui, gente. Tá igual. Tô na mesma família. Estendi com eles. E... É isso. Tô vivendo. Né? Que vai ser a minha vida amanhã. Não sei. Tô aqui. Tô aqui. Vivendo a vida. E vocês que tão fazendo nessa quarentena? Eu tô ficando doida, gente. Já quero cortar o cabelo curto. Eu quero pintar de rosa de novo. Eu já quero deixar meu cabelo crescer natural. Porque eu faço progressiva, né? Não é liso assim, não. Já quero deixar... Crescer natural. Já quero cortar... É... Porque se eu gostasse de franja, tava lascado. Já tinha cortado, né? Ainda bem que... Ai... Obrigada, senhor. Muito obrigada. Esse é o arrependimento que eu não vou passar. Né? E que mais? Deixa eu pensar. O que que eu posso falar? Ah, não sei. Tô pensando projetinhos aí de... De... Fazer exercícios. E postar pra vocês. Fazer, tipo, desafios, sabe? Tipo, que as pessoas falam assim. Ai, sei lá. Fiz 30 dias de exercício. E esse foi o resultado. 30 dias de regime. Esse foi o resultado. Porque eu tô precisando, né? Então, assim. Seria juntar o útil. O agradável. Não é mesmo? E... Ai, que mais? Gente, eu não sei. Eu não sei o que falar. Eu só liguei a câmera mesmo. Tô aqui. batendo papo com vocês. E... Ah, super profissional, né? Cheio de luzes. Tá? Ainda tem, ó. Tem sombra aqui. Eu não sei como que tira. Eu não sei. Eu já tentei. Coloquei luz em todo lugar. Mas não tá adiantando muito. Mas é isso. Tô tentando. Eu prometo. Eu prometo que... Em breve. Em breve isso aqui vai ser o quê? Profissional. Tá? 15 pessoas trabalhando pra mim. Vou virar famosíssima. Reconhecida no mundo inteiro. Ai, gente. É isso. Quero dizer que eu voltei. Estou aqui. Cheia de saudades. De coração. Cheia de coisas pra falar. Quero saber se vocês querem me ouvir. O que vocês querem saber. Me fala. Me fala o que eu faço aqui. Tô tentando. Vou fazer vídeo de maquiagem. Eu acho também. Porque... Vou tentar, né? Eu não sou muito boa de maquiar, não. Mas... Posso tentar. Por que não? Não vou fazer isso. É... O que vocês quiserem. Tô aqui. E... Como eu falei. Tô pensando em pintar cabelo de rosa de novo. É assim. É... 99% de certeza. Ai, quero saber. Vocês querem ver o vídeo? Vou pintar em casa mesmo. Vou sentar aqui, minha bunda. E vou pintar sozinha. Porque a gente não pode sair de casa. Né? Não pode ir até a esquina. Não pode ir no mercado. Não pode fazer nada. Então... Estou aqui. Vou fazer sozinha. É fácil também. E... E é isso. O que vocês quiserem. Estou aqui. Voltei mesmo pra falar que... Voltei. Vou tentar nessa quarentena. Assim. Trazer dois vídeos por semana. Não prometo. Não crio expectativas. Mas eu vou tentar. Eu prometo. Tá bom? E é isso. Voltei. 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 Beijo. Até logo. Tchau. Tchau.